Salve, salve, guys! Estamos de volta para a nossa última partida de hoje, portanto, Affliction contra Flash Slaves. Já estamos vendo a Nurse, então, senhores, e a Nurse do Manuvin, né? A Affliction fez o pique de Nurse, começa de Keter, Manuvin nasceu aí. Então, na região da Sheck, fechou os três geradores da região da Main Building, tá dando aquela procurada no spawn. E cadê os sobreventes, cara? E fizeram dar certo. Flash Slaves conseguiu aí... Stealthal, Corrupt inteiro, faltam alguns segundos apenas. Uma coisa adicional, né? Querendo ou não, às vezes, também fazer isso, dá um nervosismo no killer, porque perder uma bug que influencia tanto no R-game assim é muito perigoso. Cara, posso confirmar, o Galo falou, que na visão do killer, você perder o seu Corrupt assim te faz pensar em milhões de possibilidades e eu escutei um Corrupt embaixo da Main Building. No armário da Main Building? Exatamente, cara. Ania então com Corrupt. E não é ruim, né? A Nia é o DHDS, a gente sabe disso, então a Nia é o tanque de guerra, vai fazer a primeira chase, portanto, Manuvin. E os geradores já estão avançados. Predicto Blink acabou não conseguindo o hit. Porém, a Nia tá no cantinho do mapa, né? Deve só cair no canto. Consegue sim agora a down então da Nia. Primeiro gancho da partida, primeiros dois pontos pra Affliction e o primeiro gancho aí do Manuvin. Tão forçando então o gerador do 4-7 mesmo, né? Como tinha uma ducha lá, tanto a Zarina quanto a Caldete estavam lá, talvez o gente é pop. Quando começou a chase da Nia, acredito que eles pegaram o insta, né? Se foi o caso, o gente será finalizado. É exatamente isso que acontece. Encontrada a Micaela. A Micaela é a pessoa do save, cara. Primeiros dois pontos pra Flash Slaves. O Vini joga então pelo Pop Eruption. Sabe onde tá todo mundo, né? O gerador Popô ali em dupla. Ele tem essa informação. Tem um 3-gen muito forte no gancho, inclusive. Se segurar o gen da outra ponta, tem um 4-gen muito forte. E ainda tem o Eruption destacado no 5-gen, né, cara? Então, dependendo do que aconteça aí, o Vini pode segurar todos os genes, cara. Se tiver esse túnel com esses genes de pé, não tem jogo pro Surve. Os sobre-eventos têm que obrigatoriamente forçar as geradoras da ponta e tentar se quebrar esse layout o quanto antes. E mais do que isso, tem que tirar a Nia daí. A Nia é DHDS. Cadê o save, cara? Micaela tá indo pro save. Era o sprint, né? E salva antes do Struggle. Salva antes do Struggle. A Nia é o DHDS. Tem BL também, cara. Então vai tentar, provavelmente, destacar o DL usando o seu Balanced Landing, né? Nossa, o Vini bateu no BT. Usa o BL, portanto, a Nia. E ficou no layout. Agora, deveria segurar o DS. Tem que segurar o DS, cara. Se gastar o DS agora, não sai do layout. Deu o DS. Não tem o DH. Está exausta a Nia. Vai cair. Não tem o que fazer. E agora, a partida fica muito boa pro Vini. Tem a informação de novo do gerador. Vai fazer o gancho rapidamente e parar o Gen. Está arriscando tomar o Gen do 1, né? Fazendo esse gancho. Mas para esse Gen da frente dele. Que é exatamente o que ele quer. Popa o gerador isolado. Segundo gancho, então. Da Nia. E popa o Gen do 1. Se ele for pra lá, a galera pode salvar. Ele perde toda a distância. Agora, assim, pensou nisso. O Micaela resetou. O Micaela resetou lá em cima, né? Com o gerador que foi finalizado. Teve essa leitura do Vini. Já encontra todo mundo. Consegue o blink na Micaela. Sabe onde está todo mundo vendo o Vini. E a Micaela vai cair no lado do gancho, cara. Micaela vai cair no lado do gancho. Não consegue salvar. Não consegue salvar a Micaela. E aqui acabou a partida. Tem um break-up a Micaela. Mas o Vini pode simplesmente estacionar. E tem um layout ainda, né, cara? Ainda tem um layout. A partida está tranquila. A partida tem um quadrigem aí. O Vini para segurar. Está contando o time do BT na cabeça, né? Acaba o seu pop. Tem que ficar estacionado na frente da Micaela. E se tiver só uma pessoa aí, um salva. Cadê os outros dois sobreviventes? Os dois estão em gen, cara. A galera precisa vir ajudar a Micaela. Pegou a Micaela. E a Nia morre com o DH. Calma. Agora sim a Nia morre, então, com o DH. O Minugin consegue garantir já o quinto ponto. O sétimo ponto já, né? Primeiro gancho da Micaela. E agora é a hora de sair para o jogo. De dar o pop na Medudin, né? Ou de dar o pop no próprio Geno Rei Leão. Sair para o jogo aí. Pressionar os sobreviventes. Eu conto o sexto ponto da Clash Slaves já. Dois gens ups, né? E o sétimo do game nesse momento. Pensou duas vezes. Voltou para a tower. Tem a formação do gerador. Brincou embaixo. É muito difícil esse brinque, né? Essa escada é bem complicada para a Nurse. Acaba não conseguindo conectar o hit da Livini. Sabe que a Zarina não é o BL, né? O BL é a Nia. A Zarina não pega a distância. Nossa, com muito pouco não consegue esse hit. Delivery-se já foi utilizado agora pela Micaela. E o Vim volta para a Caldete. Consegue já então o hit na Caldete. Não tem Eruption estacado na tower, né, cara? Perigoso. Vini vai da tower perdido. Tinha muito bem jogado. Consegue então a down do Sherpita. Sherpita que está indo para o seu primeiro gancho. O nono ponto da Affliction. Eruption precisa parar o gerador da tower aí, o Vim. E tem informação, né? Tem informação do Eruption. Sabe de onde está vindo esse save. A Micaela aparentemente está sumida. Não cheguei a ver ela. Está mexendo no BS. Talvez esteja até na tower, cara. Existe essa possibilidade. E o Vim está indo para a tower. Não está. Eruption vai resetar o cooldown. Pop Eruption gerador da Nibu. O save já acontece. Tem informação de todo mundo vindo. Tem a Eruption para trabalhar, né? Importantíssimo. Tirar o valor do Eruption na situação. Consegue a down da Micaela. O gerador da main building já explode. E o segundo gancho da Micaela, cara. Desce um primeiro ponto da Affliction. Vini controlando muito bem a partida. Vai levar no meio do mapa. Segundo gancho da Micaela. A galera resetou. E o Vim tem essa informação, cara. Já pegou a informação no reset. Consegue esse primeiro hit, então, na Zarina. E está com o cara que a Micaela vai morrer no segundo gancho. Pega a informação também da Claudete. Zarina não está perto o suficiente para salvar. Não tem como. A Micaela vai morrer no segundo gancho, cara. Vai morrer no segundo gancho. E tem dois Jinzups ainda. Sobe no Rei Leão ali, eu vim. Não tem o que fazer. Os sobrenses vão ter que resetar ou tentar fazer um milagre. O gerador da main building ainda está regredindo. Galera resetou. E a Micaela morreu. Morre, então, a Micaela. Desce no segundo ponto da Affliction. Dois Jinzups ainda. Encontra o reset, né? Na informação do Dentinho. Nossa Senhora. Tentou ali pegar o Blink Hit. E como manda o manual, né? Vai para cima da Claudete. É muito mais fácil, né? Derrubar a Claudete agora e deixar a Zarina machucada para depois. Para encontrar o Sub machucado e não o contrário. É exatamente isso que faz o Vini. Consegue derrubar a Claudete. Tem informação para onde estava correndo a Zarina. Não pode estar muito longe da Zarina. Tem informação também, né? O Break-on-Breakable já foi utilizado. E a Zarina tem que estar nessa região. Tem muito corvo aí. Talvez ela estalfou para o meio do mapa. Passou pelo meio. Não. Já encontrou atrás da Filler. Já encontrou, então, a Zarina. Não tem mais o que fazer. Vai tentar dar o seu Litch aí, a Zarina. Nossa Senhora. Não pega por muito pouco por conta do Litch. 4K2 Jinzups muito próximo. Dá aquela botadinha. Linda o Blink do Mano Game. Deu aquela cancelada, então, na boca da Zarina. E garante o 4K, cara. Tem todo o tempo do mundo ali para a Zarina, né? Até viu, né? Duas pessoas ali. Deu para ver na tela, mas acredito que na tela dele estava um pouco... Mas quero acreditar que o Sherpita caiu. Então, só para conferir, né? Acabando essa partida, eu vou trocar uma ideia com os times. E é isso, cara. 4K, então. Com dois Jinzups do Mano Min. Vim GGWP. Eu estou atrás da Tower. 9. 7. Falei em 7. Eu vou 9, então. 7. Tô descendo 4. Eu vou e 6. Mano, eu vou ficar... Vou ficar stealth 7. 9, tá? Tô descendo 4. Gen aberto... Gen aberto 4, 2 e 2, 5. Me viu não, me viu não, me viu não. Blinco em M1. 7, stealth 7. Blinco em M1. Tá? Vou pegar 6, tá? Comigo, comigo. Vou pegar 6 pro Vend. É mais pro 1, Gustão, Gen. Falei errado. Mais pro 1, tá. Mais pro 1, tá. Tá. Fica nato, tá? Fica nato. Fica nato. Fica nato. Vou cair 2. Tá. Essa arma dele... Não tem Trilling, não tem Trilling. Travou meu jogo, mano. Ahn... Tô pra save do Nuri. Pena do mapa, vem do mapa, vem do mapa. Já vamos dispersar aqui, Vend. Tá. Cara, dependendo do gancho que ele escolheu o site. Não, não, é aqui. Tá. Já vou correr pro 3 aqui, mano. Ele tá andando tower. Andando pra tower. Andando pra tower? Andando pra tower, sim. Segura o blink, 6. Heart 2 beat 9. Heart 2 beat 9. Blinkou 6, vai dar pop 6. Salva, 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 salva. Salva, salva, salva. Salva, salva, salva. Peguei 9. Meu Deus de novo. Pop. Volta o guard. Peguei 6 de volta. Aí, irmãozinho, bate a minha aí. Bateu a minha e tô indo 2. Tem 6 comigo, Luiz? Pra garantir? Vou pegar esse 1. 6, 6. Pra garantir, pra garantir, pra garantir. Ah, tá, tá, tá. Morro agora. Não? Tô de boa. Tenho 10 ainda. 6, 6, 6, 6, 6. Me perdeu, me perdeu. Vai ser o Fak. Ah, tô subindo 9. Pera, ele não veio não, veio não, veio não. Ele não veio, tá. Tô 2 ainda, tô 2 ainda. Pode. Vou pegar 6 de volta, pegar 6 de volta. Tá. Morro agora. A gente pop, a gente pop. Tenho 10. Tem 10 ainda? Uhum. Vai pro 1. O layout é lá, tá? Vai ter que salvar e depois sair ele. Tem. Plane pro 1. Ele pode subir tranquilo pra cima. Ah, eu não consegui. Não consegui, mal. A gente pop a 6. Eu vou pegar um direto, Gus. Pode ficar pra 6, mano. Dracarys fica poupando gente lá, tá? Eu acho. É muito predict, tá? É o mesmo gancho? Eu acho que é o mesmo gancho. Eu vou sabotar. Não, mentira. Ah, isso. Eu vou pegar 2 fundos lá. Tá, tá, tá. Era um tanquezinho só ainda. Ah, eu tô pro save, eu tô pro save. Era? Ok. Ahn, andando pro 4. Peguei 2. Andando pro 4, andando pro 4. Vou pegar 1. Tá, eu vou morrer novamente. Já vem dupla comigo aqui no 2 fundos, Gus. Tá. Peguei tower. Tá, ele bicou 4, eu bicou 4, 1. Vai tonelar o Nuri. Tonelar o Nuri. Não, veio pra mim. Vem pra mim, veio pra mim. Ah, morre novamente então. Não, voltou pra mim, voltou pra mim. É, ele não sabe dedo por causa do Guardian. Ele perdeu no Guardian. Ele perdeu no Guardian, aham. Eu tô passando 6. Eu tô agachando na tower. Heartbeat 2, tá? Me veio aqui. Que aí no canto do 9, Ferrezeto? Tô indo, tô indo. Ah, chase em mim, tá? Tô puxando 3. Aqui mesmo, aqui mesmo. Isso aqui, vem cá. Não vem em mim, não vem em mim, não vem em mim, não vem em mim. Tá resetando no 8. Cara, Heartbeat em mim, talvez venha, tá? Tão resetando no 8? Ele tá indo, tá vindo pra mim, tá vindo pra mim. Eu tô 4. Eu tô indo no 9 já. Ele sabe que eu tô descendo no 9, tá? Ok. Eu pego 7. Alguém me reseta 6? Eu vou, eu tô. Descendo pelo 9. Só desaparece, Nuri. Tô indo 7, tô indo 7. 7? Tá, eu tô no 9, né? Estrutura aqui. Vai 7. Reset 9, tá? Tá, eu tô stealthando já. Tá combinando, tá combinando ainda, tô combinando. Que eu vou voltar. Ah, bora lá, Dracarys, dupla. Eu tô no 7, mano. Vai pro 3-gen dele no 2. Bora. Tá, eu vou ficar pra pegar target. Isso, mantém. Fica na tower. Nossa, só fica de boa, Nuri. Nem pega nada, mano. Não, não vou pegar, não vou pegar. Eu tô no locker, ele vai na tower. Ele vai enganchar o gusta e vai vim pro 3-gen direto, aí você pega. Uhum. Mas que custa? Ah, eu vou cair fundo 7, mano. Vamos pegar a dupla no 2 aqui. Meu Deus, ele roll hit. Dupla 2. Tô embaixo da tower ainda. Ah, tô no canto do mapa. Nice. Boa, mano. Taca aí. Ele tem... Pegou, meu Deus. Ele tem o que? Ele tem o canto. Não, eu não vi, eu não tinha visto a arma dele. Ele tem a arma langas. Ah, é Legas. Fechou 7, 7, 7. É Legas? Não, não, não. Vem enganchar 4, 4, vem enganchar 4. Ele para isso aqui? Não, a gente... Para não, para não. Fechou agora. Certo. A gente pop a Deus. Pode pegar a tower ainda. Pode pegar a tower. Pode pegar a tower, pode pegar a tower. Digou 1, ok. Peguei tower. Popamos sem tomar hit. Eu vou usar a lit na check, vende. Ok. E vou embora. Tá, eu vou pegar 7, tá? Ele vai no Drakkaris aparentemente. Eu vou pegar 1. Peguei 7, peguei 7. Peguei 7. Você vai manter 3 ou Drakkaris? Voltei para 2. Voltei para 2. Peguei 1 aqui. Vou ganhar o blink. Eu posso ficar para 6, mano. Me viu no 1, me viu no 1, tá? Se ele vir em mim eu puxo 2. Tá vindo 1 comigo. Onde é que é o Gino? Tá 8 e 7. Eu vou ir com o Gusta, eu vou ir com o Gusta. Bicou 1 aparentemente. Pop 1. Talvez vai 7, Gusta. Ah, tá indo em direção ao 7. É, 7 ou tower, tá? Cuidado. Eu vou tentar descer 4, tá? Eu tô estilfando já, estilfando tower. Ele está descer 4. Estou indo 1, estou indo 1, estou indo 1. Eu pego o Gino do Gusta, eu pego o Gino do Gusta. Ah, eu fico pro save do Gusta. Ele tá indo no Gusta, ele tá indo no Gusta. Ok, peguei tower de novo. Peguei o 7. Eu tô pro save. Ah, eu preciso cancelar. Chegou né, Vandy? Sim, sim. Ele vai enganchar, acho que é aí, Vandy. Tá. Não, é mais pra cima, vai pra cima mesmo. Mais pro 7, tá? Eu salvo o Gusta. É na LT, o Drakkar. Do lado da LT, na real. Eu já vou sair daqui. Eu não popo meu Gino, eu vou sair. Tá, só a Stealth pra não podermos perder. Tá, eu vou ver. Bora pegar a dupla 1, Gusta. Você quer 2. Eu dupla 2. Dupla 2, dupla 2, dupla 2 do Ray Leone. 2, 2, 2. Do Ray Leone. O pop 7 foi 4. 4, 4, 4, 4. Ele voltou pro Gusta? Voltou, 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 voltou. Ele voltou aqui, ele voltou aqui. Ele vai tunelar o Gusta, eu acho, mano. Vou pegar pro Dracarys. Submitar, submitar. Eu vou popar com o Nuri pra garantir. eu tô cheque eu tô cheque tá pegamos dupla sete aqui também eu vou gente aqui gg é vim três aqui eu vou eu vou ele chutou aqui né troca chutou avisa quando for tomar o cash no base não ele ainda não tá base eu caio base agora no blink ou no catch não sei não sei agora 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 nem tinha eruption velho aqui no set insta não dá tempo não ele não chega nem ferrar vem líder o líder dura 15 segundos você é um mau líder você não fica junto com nós a arma dele era legacy é legacy é legacy é legacy não eu tomei o rite dela meu jogo foi para a vida de espécie mano eu falei pô é da halloween é é é é é é é é eu vou pegar chowmann em é eu não estou dentro ele também é que como a갔 eu vou lá precisava Pego, ele me varou, eu vou entrar na tower, será que eu faço... Quer head on na frente da tower? Meu. Quer head on na frente da tower? Calma, calma, frente da tower, frente da tower. Ah, ele foi por dentro, eu não consigo, eu não consigo chegar. Se tu, dentro da tower, me ajuda. Dentro? Sim. Que tá fazendo? Ele não tá jogando garrafa rosa. Posso tankar, Toneno? Qualquer coisa é isso, tanka, qualquer coisa. Agora, agora, eu vou entrar na tower agora. Nossa, eu tava com... Entrei, entrei, entrei. Você pega a palace. Pre-dropei. Veio natural em mim aqui. Alguém... Ah, ele foi no gem? Ele foi no gem, ele foi no gem. Volta você, você, você. Alguém me ajuda na palace aqui do fundo pra eu sair daqui? O Gusto tá aí, o Gusto tá aí. Eu te ajudo, eu te ajudo. Só pra eu pegar a tower, mano. Peguei 2 e 5. Calma, relaxa, eu corro pra ele. Girei, girei. Mais pro 1 na real. Eu pego a garrafa amarela aqui, mano. Ele voltou. Eu pego o tower. Grava ele no carro. Já volto. Vou ficar grudado no carro, tá? O que que ele tá fazendo, mano? Eu vou ficar grudado o tempo inteiro no carro, Gusto. Meu Deus! Qu-que que ele tá fazendo? Nossa, tá foda enxergar esse palhaço. O que é isso? Mano, eu vou pegar... Rei leão do sete, tá? Rei leão do sete. Tá, avisa, avisa o pop antes. Agora. Peguei nove, peguei nove. Agora, penhasse, penhasse três. É indo na frente da tower. Vai quebrar a palest da frente da tower do carro. Eu tiro um. Tá. Pega ele pra mim. Ele tá recarregando em direção ao quatro. Em direção ao quatro, tá? Deadlock penhasse, deadlock penhasse. Tô indo pro céu. É, heart beat me. Tá. Gusta tá nove, tá? Heart beat um. Levou nove pro Gusta. Vou tentar passar pra vocês. Heart beat me. Vai entrar tower agora, tá? Entrou tower. Voltou o gancho. Tchou, tchou, tchou. Acho que é a hora mesmo, mano. Ele tá toda hora recarregando na hora. Eu tava vendo a hora dele na garrafa. Ele me viu. Ele viu o Dracarys. Acho que é a hora mesmo. É o salvo. Tá, 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 tá. Nice, Dracarys. Ah, mas é troca. Ele errou! Como é? Nice, nice. Tá, você vai pegar a tchou. Pode ser. Pode ser. A pallet é aqui. Eu chego na pallet também, mano. Lembra do cat na janela. Não, vai acabar o BT. Ah, não consegui dropar. Ah, eu chego na outra pallet. Vai no Dracarys, tá? Alguém me levanta? Eu vou, eu vou. Ele voltou pra mim, voltou pra mim. Vai me pegar. Voltou? Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Vai usar a aura aqui na pallet. Ok. Pega a genha, Dracarys. Aham, eu vou pro dentro. Será que é o mesmo gancho? Não tinha conseguido te resetar, mano. Não, não tem... Vai me enganchar no meio do mapa agora, tá? Que brother, véi? Exato que eu tenho... Cuidado aí, Dracarys. É meio do mapa. Te viu, te viu, te viu. Tá, mas não tinha muito combi. Tá indo na check no Dracarys, tá? Ele foi no deadlock no 3. Tá, tá. Augusta vai pro save e pega o tower. Ele vai querer dar pop naquele deadlock, será? Ele tá esperando lá, mano. Tá esperando eu já start a turn, mano. Eu vou pegar o 3 assim que ele sair, mano. Ficou quanto, deadlock? Eu tô pra salvar, tô pra salvar. Uns 80, 90. Ah, ele me viu na check. Tá, mas ele voltou o gancho. Tô pra salvar, tô pra salvar. Eu vou pegar o 3, então. Ele tem aura, não é verdade? Pode forçar, pode forçar. Eu tô pra salvar. Peguei, peguei. Ele viu o gusto, achou o gusto. Ele me viu. Me salva no último segundo, né? Que coisa? É, deixa o geno Dracarys companhia. Ah, dá pra deixar 9 e 9, pô. Eu vou deixar 9 e 9. É, na hora que o gusto trocar, você popa. Isso, isso. Ah, eu vou ficar enchendo o saco aqui dele. Já pode trocar, Augusta. Já pode trocar, já pode trocar. Pode ir, pode ir. Eu vou trocar, vou trocar. Na hora que ele pegar o gusto, eu popo. Eu chego na palha, deixa eu dar check. Pegou o gusto, deu o gusto. Baby sister, tá. Baby sister, baby sister. Pop, pop, pop. Tem restar. Cheguei, check. Ele não saiu no check, né? Ele tá indo check. Tá indo check. Tá procurando 3, tá procurando 3, tá procurando 3. Estou feio no 1, estou feio no 1, estou feio no 1, estou feio no 1, estou feio no 1. 1, check. Puta, vou. Ah, tá em 2? Pode salvar, pode salvar, pode salvar. Nuri, salvando. Tá comigo no 2. Tá, voltou, 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 voltou. Dracarys. Pega o gen, Nuri, pega o gen, pega o gen. Reseta a min 1 aqui, reseta a min 1. Tô numa parede do canto do mapa aqui. Eu tenho solidariedade. Aqui? Aqui, ó, na parede. Eu te curro primeiro. É verdade, joga no reset, mano. Sim, sim. Tá campando Augusta? Tá no gancho, tá no gancho. Tá, deadlock, penhers, corrupt e pode ter no edge. Deadlock, penhers. Tá campando na hora B. Alguém prestou atenção na hora do rancor que o Bojack falou? Não, tem que ter atenção, sou eu. Não apareceu a hora nenhuma vez. A gente quer portão. Pera aí, pega aí e faz o portão. Portão, portão. Aí, foi pro 1, foi pro 1, foi pro 1, foi pro 1. Não tem problema. Me achou aqui, eu vou pegar o portão da cheque, tá? Vou tentar salvar, vou tentar salvar. Vou tentar salvar. Calma, calma, calma. Só a stealth, só a stealth. Tô abrindo o cheque, tô abrindo o cheque. Ele veio em mim em 4. Em você em 4? Você é salva, Nuri? Aham. Não. Voltou o gancho? Foi no Nuri, foi no Nuri, foi no Nuri. Não, não foi em mim não, não foi em mim não. Voltei em mim, voltei em mim. Tá em 4, tá em 4. Qualquer coisa é eu salvo o Guster, eu abro e salvo qualquer coisa. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Tá, check open, Dracarys. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu chego, eu chego. Você chega, check? Chego. Qualquer coisa eu caio por você, mano. Ele virou no Nuri, ele vai virar no Nuri. A gente não chega, a gente não chega. Tá. Eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem BL, eu tô sem BL. É, tem um portão 7. Nuri, você consegue... Alguém pega 7, mano? Você pega 7, Gusta? Pega 7, pega 7. Eu preciso que alguém pega 7. Eu preciso que alguém pega 7. O Gusta pega o portão do 7. O Gusta pega. Ô, Nuri, eu vou entrar no locker na frente da tower, tá? Pra dar head on. Calma que eu fiz o peff tá num desse. Dá vida por ele também. Pega, pega o 7, velho. O Nuri tá 7, o Nuri tá 7. O Nuri tá 7. Eu tava morrendo por ele. Tá, mas se tu morrer, não é ruim. Só, acho que tem que ir pra tower, tem que ir pra tower, Nuri. É no edge, é no edge. Só vai check, vai check, W check. Ah, dá W check, dá W check. Vou tentar achar esse token. Não tá 3. Cara, eu acho que o Nuri chega a check, mano. Vou passar aqui, eu vou dar W, Vant. Ah, ele deu a volta. Eu vou girar, vou girar pra tu blocar ele. Tá, tá, tá. Eu não chego, eu não chego. Tem pallet, tem pallet. Onde você tá, Dracarys? Ah, me levanta, Dracarys, me levanta. Ah, tem pallet não aqui. Eu te levanto e você tanca pro Nuri, que eu tenho isso. Comigo, mano, eu tô ganhando tempo, tô ganhando tempo. Sim, sim, ganha tempo, ganha tempo, ganha tempo. Ah, eu tô 90 aqui já. Não, você foda-se. Não, eu vi se arrastando. Ah, eu vou levantar o Gussa, tá? Vou levantar o Gussa. Tenta achar o no edge. Sim, sim, sim. Eu vou ficar no portão só, mano. Sim, fica no portão, você. A gente joga pra tirar esse no edge, calma. Gussa, eu vou olhar 9 e 8, mano. Eu vou olhar 9 e 8. Eu vou olhar 6, mano. Não é 3, eu dei uma olhada. Eu vou tentar olhar 1 agora. Pode dar uma olhada 2. Ele tá no 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ele veio a mim no 9, ele veio a mim no 9, velho. Ele tá no 9, ele tá no 9. O Gussa tá tirando no edge. Tá, tá, tira o no edge, tira o no edge, tira o no edge. Tá comigo atrás da tower. Voltou o gancho, voltou o gancho. Aham, voltou. Esse cara é um double reset no meio do... Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo do Endgame, é? Eu acho que não dá tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara, eu acho que dá, mano. O Gussa, eu tô indo pro 6. Pera, ele foi no 6? Ele tá no meio do mapa. É 7 e gancho, rapaz. Ele me viu passando, ele me viu passando, calma. O Gussa, passa pelo 1, passa pelo 1, Gussa, passa pelo 1. Eu tô passando pelo 1. Eu tenho que passar qualquer coisa aí também no final. Eu vou pegar o portão do 7, eu vou pegar o portão do 7, eu vou pegar o portão do 7. Tá, eu tô aqui pro saldo. Ele viu o Gussa, ele viu o Gussa. Tô abrindo o 7, tô abrindo o 7. Pode abrir, pode abrir, pode abrir. Tô abrindo, tô abrindo. Eu tô aqui na caixa d'água, eu tô na caixa d'água. Tá agressivando em mim, tá agressivando em mim. Não soltei, eu não vou tremer, eu não vou tremer. Ele veio pra mim e vai me derrubar, vai me derrubar. Tá onde, Dracarys? Eu não porto. Vem, 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 Dracarys, vem agora, vem agora. Tá aberto, do lado do Nuri, do lado do Nuri tá aberto. Mano, o Nuri já pegou esse jogo. Do lado do Nuri tá aberto, do lado do Nuri tá aberto. Ah, levanta o Gussa então, levanta o Gussa, levanta o Gussa. Cara, não vai dar tempo, eu tenho que levantar o Gussa. Sim, sim, dá tempo pra você levantar o Gussa e ir embora. Levanta o Gussa e ir embora. Ele vai me expulsar. Pode ir embora, já pode ir embora. Vou enrolar ele aqui só. Ah, F não. Não, dá tempo de boa, dá tempo de boa. Que azar, cara. Nossa, pior que faltou muito pouco pra... Pra eu conseguir te tankar nunca. Sete ganchos. Se não fosse o speed a mais do Nuri não pegava em mim, mano. De volta pra nossa quarta partida desse confronto. E agora, senhores, é a vez do Mano Demolisher. Já começou a partida abrir no armário, só pra se ligar. Já tava na maldade, né? Porque na partida do Mano Vim, galera, se eu for demais. E talvez já tá esperando isso pra partida de Clown. O Demolisher precisa fazer oito ganchos de Clown. Sete rooks com zero kills também vence, né? De novo, eu vi a Micaela no comecinho, tá ali no seis. Não sei se o Demolisher viu. Não viu? Cara, o que acontece, galera? Não vê a Micaela. A gente já viu isso da Claudete. O Demolisher precisa de oito ganchos de palhacinho, cara. Trouxe os addons fortes do Clown, né? Me corrija se eu tiver errado, galera. Mas é o Double Hindred, né? É usado uns metas dele. De deixar a galera lenta por uma hora e meia. O verde é o que deixa 4% mais lento. O roxo é o que dura 2 segundos a mais. Tá ali que deu. É isso, é isso então. Double Hindred e pro Mano Demolisher é a build que todo mundo usa, né? Menos o Isep, que joga com auras e faz 6 ganchos, porque ele é um monstro. Mas a galera, né, normalmente vai com essa build aí pra deixar o server lento a semana inteira. A Nia passa pro save agora. Nossa, e nem quis salvar, cara. Eu acho que conseguiria. Toma o hit e vai embora. A Demolisher tá parando o gen, parando o save. Tipo palhaço, cara. Inacreditável o que eu tô vendo. Não quer dar espaço, né, pro save. Ele pode dar o pop, mas toma o save. Não sei se vale a pena. E logo, logo a Caldete vai pegar esse jogo. Parece que eu tô vendo a gameplay de um tier S, cara. Que absurdo. Começa o gen, então, da outra ponta, né, a Nia. Os dois giradores do meio do mapa, né, 4 e 6, estão sendo avançados. Segundo gancho da Caldete, pega Struggle, quarto ponto da Affliction. E agora, o Demolisher dá aquela pressionada no gen, volta. Pressiona no gen, volta, enchendo o saco, né, da Micaela. Será que consegue cancelar o save dessa distância? Não conseguiu, acaba surtando a Caldete, pega o hit e joga pelo turno da Caldete. E eu não tô acreditando que eu vou falar isso, mas o Demolisher tá prestes a tirar o primeiro serve de Clown com 4 genzampas. E ele tira a Caldete da partida com 4 genzampas, cara. Eu não sei nem o que dizer. Terceiro e último gancho da Caldete. Quinto ponto da Affliction. Dois pontos apenas pra Flash Slaves. Tem dois giradores avançados, né. Uma pop. Cara, tem um monte de revê de pop no palhaço. Não é acreditável. Mais um girador finalizado. Então, quarto ponto da Flash Slaves. E o Demolisher vai em busca do sobrevivente. Tá aí a Nia. Joga a garrafa então no Demolisher. Pega a garrafa. Não quis pular. Simplesmente deu W. Tá no cantinho do mapa. E não chega na check, né. Não chega em lugar nenhum. Nossa, top 10 biribas. E deu W. Na cara do Demolisher. Acaba tomando o grebe aí a Nia. Vai pro seu primeiro gancho. É um Karan. Sétimo ponto da Affliction. E eu não sei nem mais o que eu tô assistindo. O Clown é muito forte, cara. Não tem o que fazer. Provavelmente o melhor killer do jogo. Continua o Demolisher. Vai pegando seus Speeds. Tem o pop pra utilizar. Para o Gen novamente. Nossa, o Demolisher não percebeu que a Micaela atacou na direção dele. Acabou não conseguindo esse hit. Teria que dar pop, ó. Teria que voltar e dar pop. Demolisher não quis dar pop. Já encontra o outro jogador avançado. O save acontece. E agora ele vai dar pop no outro Gen, então. Aplica o seu pop. E agora vai em busca da Micaela. Sete a quatro pra Affliction por enquanto. Demolisher precisa ainda de mais quatro ganchos. E com três Gen Zups e no Edge, sinceramente, não tá muito difícil pra ele não, cara. Ué. Micaela foi pro Rei Leão. Foi pro Rei Leão, então, a Micaela. Tá indo pra janela da main building. Pega o Valtz, então, a Micaela. Contornando a main. Acabei errando a garrafa. Agora eu acho que acertou. Nossa Senhora, acertou na cabeça da Micaela. Nossa Senhora, deu a garrafada na cabeça da Micaela. Taca a arma nela só pra se ligar. Vai aplicar o Reload, então, o Demolisher. Clicaram nesse jeito e, na verdade, ele não tinha chutado, né? Mas, de novo, parece que tá um pouco mais avançado aqui. Não sei se foi a Micaela que fez isso ou se tem mais alguma pessoa aí. E encontra a Claudete, esteelfezinha, cara. A Claudete aí tá metendo o seu Urban. Era uma Nia, na verdade. Foi o pezinho dela. Acaba não conseguindo. Na verdade, conseguiu, sim. A Nia só não gritou. Toma esse primeiro hit. Consegue ler ali o pezinho da Nia duas vezes com as garrafas. Demolisher também mostrando suas habilidades, né? Palhacísticas. Não pega o peço de vault a Nia por conta, né? Da lentidão. Vai dar um medium na cara do Demolisher. Tem informação que ocorreu o reset. Então, ele joga simplesmente pelo gancho da Nia. E vai jogar pra dar o pop no Gindum, né? Então, segundo o gancho da Nia. Nono ponto da Affliction. Tem mais um pop pra trabalhar. O Demolisher tá literalmente no layout dele, né, cara? Tem quatro genes ao redor. Era o permesso agora da Nia. Então, para o gene mais avançado. E se quiser, pode dar pop lá ainda. Preferiu pressionar a Micaela. Três genes ups ainda. Não sei como. Joga, então, a garrafa por dentro. A Micaela vai embora. Toma essa garrafa agora. Dropa a pallet, Micaela. Vem direto no Demolisher. Segurou o seu W. Vai aplicar o pop antes que acabe. Usando as garrafas de Speed, né, agora. Pra chegar no outro lado do mapa. Mais sabidamente. Acabou desistindo da ideia. Esse gerador também tem muito progresso. Possivelmente tem alguém escondido aí. Nossa, e começou a Chase. A Fang que tava aí já tomou a garrafa. Fica muito lenta. Não chega na pallet. Toma primeiro hit, então, de graça. O Mano Neizinho. Acaba não conseguindo colocar o efeito da garrafa, né, na Fang. E pega a down da Fang, que é fresh. Tem o Perrance. Mais um Perrance. Décimo primeiro ponto da Affliction. Tá indo pro sexto gancho Demolisher. E tem três genzãs. Não parece nem o mundo real que eu tô vivendo aqui. Demolisher fazendo mais gancho que muito T.S. Deu aquela procurada nos armários. Pra ver se não tinha ninguém pro save. Vou dar uma olhadinha nos sobreviventes. Então a Nia pegando genasheque. E a Micaela, né, tá escondida aí pro save. Stealthzinha. Demolisher dando aquela procurada. Procura no mesmo armário de novo, né. Vai que a Micaela veio. Deu pra ver ela indo pro save. Demolisher não viu. A Micaela salva. E joga. Cara, a Micaela é fresh. Joga a Pilip and Res a Micaela. Joga a Pilip and Res a Micaela. Já consigo conectar a garrafa. Pula de volta então a Micaela. Vai passar na garrafa de novo. Na verdade foi por fora. E não chega em nada, né, cara. Não chega em nada. Acaba caindo então. A Micaela que está indo pro seu primeiro gancho. É um Pen Res. E ele para o gen da Nia, cara. Demolisher pressionando e segurando três genzetes de Clown. É inacreditável. Tem Res no gen mais avançado. A Nia vai aplicar o Stealthas. E a Fang teria que começar o gen da outra ponta do mapa, né. Cadê a Nia? Já salvou? Ah, não. Foi o Reset. Achei que tinha salvo. Então eu peguei em dupla no gen. Tá. Definitivamente não é a play, né. Porque se o Moniker chegar aqui, a partida simplesmente acabou. Mas tá tudo bem. O Demolisher vai simplesmente estacionar. E se conseguir garantir esse gancho, já garante a vitória. A partida passada foi 3-2-2. Na verdade ele já conseguiu sete ganchos, uma kill. Ele já conseguiu empate, né. Já fez os sete ganchos então com uma kill. O Mono Demolisher garantiu. Um empate. E se fizer mais um gancho, garante a vitória. É isso que vai acontecer nos próximos segundos, cara. Mikaela pega Struggle. Senhoras e senhores, a vitória é da Fliction por 2-0. Demolisher busca um resultado bizarro de clão. 15 pontos pra Fliction. Segundo gancho da Mikaela. Vence por 2-0. Começa então essa season com o pé direito. Já estreia aí com vitória. E o Demolisher vem daqui a mais. E a mais do Demolisher. A Feng tava então no relhão. Toma esse primeiro hit. Vai sentido main building. Pega o vault então a Feng. O Demolisher vai tentar o mindgame na vida dele. E conseguiu, cara. Perde um pouco de distância, mas se recuperou agora nessa garrafa. A Feng não vai conseguir andar. Acaba caindo então a Feng. Ué. Não sei como não pegou esse hit. Demolisher tacou uma garrafa amarela na Feng. Só pra ela se ligar. E vai acabar então. Indo pro gancho. Segundo gancho da Feng. Cara, como é que tá doido em exemplo isso ainda? Não sei. Segundo gancho da Feng. 17 pontos pro Demolisher de Clown. Joga pelo 4K de Clown. O Demolisher. Encontra o gerador com progresso. Tem o Pop aí pra trabalhar. Aplica o Pop. E já encontrou a Nia, cara. Encontra a Nia com o Surban. Tado nos mindgames então o Demolisher. A Nia foi pro canto do mapa. Nossa senhora. Ela só acometeu e pegou toda a distância do universo. Cadê a Nia? Não vejo. Demolisher encontra a Nia então com o seu Umban ali. Vindiu o Kigvou. Voltou. E a Nia acometeu de novo. Agora foi pega a Nia rotacionando. Não chega na pallet. Foi em conta do Slow. Aceita o hit então e vai pra Shek. Tem a pallet da Shek pra trabalhar a Nia. O Demolisher joga a garrafa. Então dentro da Shek perde bastante distância a Nia. Tem essa pallet pra trabalhar. E depois disso só se chegar na gelada da Shek. Aplicou o Reload. Vamos ver qual que vai ser o técnico aqui das garrafas. Jogou a garrafa. Beitou. Pulou. Não pulou de novo a Nia. Muito bem jogado. Mais uma garrafa pro Demolisher. Vai dar aquela beitadinha. Nia jogou. Pula e fora. Pega. Nossa. E foi pra janela cara. Muito bem jogado pela Nia. Givou. Foi pra pallet. Vai contornar por fora. E a Shek não chega. Você toma a garrafa e morreu. Morreu. Não chega em lugar nenhum. Cai então a Nia. Terceiro e último lanche da Nia. Segunda kill do Demolisher. Dezoito pontos pra Affliction. Dois genzups ainda. Pelo menos um gerador tem que poupar cara. Dois geradores com progresso. Demolisher na teoria só consegue parar um deles. Tá muito próximo no 4k com o G-Up cara. Encontro gerador avançado. Affliction não popa. O município vai aplicar um pop no gerador. Da tower é finalizado. Oitavo ponto. Da equipe da Flash Slaves. Toma o hit então a Fang. Ele teria que guibar né. Teria que guibar pra garantir então o 4k1 do palhacinho. Já pegou a informação da Micaela. Joga com toda a força a garrafa. Acerta a Micaela. E agora vai aplicar o path ainda cara. Vai aplicar o path e não tem o que fazer. A Micaela passou no garrafinho amarelo. Ela começou a correr. Mas mesmo assim. O Demolisher conseguiu chegar. Esse combo da garrafinha de Double Hindred roxa no Surve. Com uma amarela no pé dele. Uma parede curta. Não tem o que fazer. Esse taco check spot em dia. A Micaela acaba pulando muito cedo. Vai. Então. Tá no seu segundo gancho. O Demolisher joga pela Slug. Que é o 4k. O Demolisher começa a pensar né. Na questão ali. Do stealth. Do afastorzito. Com o escape flash da... O escape da F-Hook. Perdão. Da Feng. Deu pra escutar não? E ele escutou. Eis que sim. A Feng já sabe que foi espotada. Não vai ter o que fazer. Demolisher joga a garrafa. Encontra a Feng. A Feng até o último momento. Até o último momento. Permaneceu ali. Fingindo que nada estava acontecendo. Que não era com ela. Que ninguém tinha escutado. Deixa eu dar uma olhada no grupo. Nessa preencher. Se situar. Affliction então. Que está. No grupo. Cadê o grupo? Aqui no grupo G. Yakuza, Crimes, Affliction, Flash Slaves e Claim. Então. Estreia da Affliction. Giro do grupo. A gente vai informar os times sobre a pontuação. Fazer um pequeno intervalo. Já voltamos. E aí